Música Bem vindo a quarta e última aula do projeto Transforme Seu Cão Num Verdadeiro Campeão Bom, eu fiquei de mostrar para vocês o resultado do treinamento, né? Foram praticamente um mês de aulas, lançamos quatro aulas, né? Com intervalo médio de uma semana, de uma para outra E todo esse período nós fomos avançando juntos com vocês, né? Passando comando e fazendo treinamento nos dias seguintes Mônica já está considerada apta a ser avaliada por um juiz e participar de uma exposição Ela já se deixa tocar, ela já para na mesa, ela está andando mais fluente, né? Claro, é uma coisa que é bastante importante Um juiz ele nunca vai exigir de um inicial, de um cão filhote A perfeição na apresentação, né? Esses cães estão na fase infantil e é característico deles brincar, se dispersar, fazer uma graça Então, nada disso é levado em conta como prejudicial ao cão, né? Um filhote brincar faz parte de um cão brincar naquela idade específica O importante é que o juiz consiga fazer a avaliação, né? Em meio de todas as dificuldades e de todas as gracinhas que o cão fizer Diferente dos cães adultos que já começam a ficar algo mais sério e técnico Então, vamos colocar em prática o Stein na mesa Como a Mônica está prestando atenção, né? Tanto na minha voz, quanto na isca A nossa conexão E na sequência, eu mostro para vocês Eu avancei um grau nessa aula Então, eu saí do canil Eu levei a Mônica até o centro da cidade Numa praça muito movimentada E lá nós treinamos tanto ir e vir Como eu comecei a abrir o círculo E fazer esse movimento com ela, né? Então, vamos começar aqui agora Armar ela na mesa e mostrar para um juiz E eu vou mostrando aos poucos Os critérios e a sequência Que geralmente os juízes analisam o exemplar Bom, muito provavelmente, né? Eu vou para uma mesa É um dos primeiros pilares Que o juiz passa a analisar o cão Então, vamos lá Vamos se arrumar É importante Frente alinhada As perninhas paralelas As perninhas de trás também Mostrar a quadratura Lembrando que nós estamos trabalhando Com um cão de pelagem longa Muitas vezes a pelagem Influencia na quadratura Mostra a quadratura Na sequência, o juiz geralmente Vai para o rosto do cão Ela vai avaliar a boca E o semblante da face do animal Então, nesse ponto A Mônica vai estar arrumada A gente faz um buraco Para ela por a orelha Analisa o rosto Abra a boca E voltamos ao corpo Analisa a linha de dorso Costelas Calda Quadratura novamente E nesse momento O juiz pede para o cão Caminhar É nessa hora Que a gente vai mostrar O ir e vir E o círculo Para mostrar tanto a movimentação Quanto a fluência Dessa movimentação para o juiz Dessa cosa A Mônica vai dar O oxe A Mônica vai dar Uma движita E E A Mônica vai dar Uma 雨 Uma 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No Hotel Fazenda Ípica Atibaia, o Departamento da Raça estará promovendo sua primeira exposição especializada. Contamos com todos vocês e até lá.